2018 e Nath Bavarian continua com as suas delícias e promoções que a gente adora, né pessoal? Agora, estreou aí nos cinemas o filme O Touro Ferdinando e aqui na Nath Bavarian você comprando dois cones do grande, que é esse aqui ó. Olha só, dois cones desse, dos grãos glaciados da sua preferência, por 40 reais você leva um livro de atividades, olha só que bacana, o livro de atividades para a criançada, ai que legal! Eles adoram normalmente esses livrinhos, né? São muito legais. Então, comprando dois cones por 40 reais você ganha este livro. Tô esperando você aqui pra vir buscar os seus, né? E seu filho fazer aí as atividades do livro se deliciando com os grãos aqui glaciados da Nath Bavarian. E não é só isso não, não para por aí. Tem também promoção de panetone. O panetone da Nath é tudo de bom, né gente? Delicioso, aquela massa perfeita, recheado com os grãos. Então agora, olha, as ofertas especiais aqui da Nath Bavarian são dois panetones, que custavam 45 reais, você vai levar dois por 70 reais, olha só que descontão. Também a opção de levar um panetone mais um zip pequeno, só esse zip pequeno custa 30 reais, é isso mesmo, 30 reais. Mas você vai levar um panetone mais um zip pequeno por 65 reais. Olha só que legal! E também a opção de um panetone mais uma caixa de presente, essa caixa de presente custa 39 reais. Você levando junto com o panetone vai sair 72 reais. Ai que delícia, gente! Gente, eu adoro comer panetone fora da época também. Uma delícia! Então aproveite, venha passear aqui no território do calçado e pare, né? Parada obrigatória aqui no quiosque lindo da Nath Bavarian, que tem sempre essas delícias, olha. Os cones pequeno, médio, grande, que você pode escolher. Pode levar vários pequenos, um com cada grão, né? Olha que delícia, gente! A carina já começa a salivar, né? Que tem mix, tem eles separados também, tem o mix light, tem um mix que é com licor de damasco, tem também mix de passas, que é salgado, castanha de caju. Ai, o coquinho! Adoro o coquinho! Então, vem se deliciar esse aroma maravilhoso que a gente já sente, né? Entrando aqui no território do calçado e aproveitem as promoções, né? A gente adora promoção, então tem que aproveitar. E vem logo, né? Porque os livros do Touro Ferdinando estão acabando e você não pode ficar sem, não. Vem pra cá e leve, garante o seu cone e o seu... Olha, até o cone é diferente. Olha que bonito! Muito legal! Nath Bavarian sempre trazendo novidades pra vocês. É só vir até o território e se deliciar. Um beijo! Um beijo!